Eu nunca vi um resultado bom de enxerto de gordura a longo prazo. Sempre ficam as celulites, o enxerto tende a degenerar para celulite, para esteatonecrose. O subcutâneo não tem suporte para receber muito volume. Então, se colocar muito volume, é pior ainda o resultado. E no dia a dia, é uma demanda frequente no consultório, com certos, dias regulares. Tem uma coisa que eu ouvi também da doutora Mariana Ribeiro esses dias. A gente estava no curso dela, tinha um cirurgião plástico, que ele estava comentando o quanto que dá problema o enxerto de gordura. Dá problema, assim, dá estresse depois do procedimento para o cirurgião. O que ele estava comentando é assim, o PMMA é impressionante. Não tem nada que dê o resultado do PMMA. Não tem prótese que dê resultado, não tem enxerto de gordura que dê esse resultado. Enxerto de gordura dá muito estresse, dá muita complicação. E as pessoas absorvem a gordura de maneira diferente, fora a celulite. Completamente. É complicado. E aí, para consertar, dá mais trabalho. Por exemplo, hoje eu tive que fazer uma mini-lip, tirar um excesso de gordura do flanco para poder... E uma coisa muito engraçada é que a bioplastia foi inventada por um cirurgião plástico, pelo doutor Amir Naco. Até a próxima.